Bom dia pessoal, oi pessoal, que coisa velho, tá acontecendo aqui agora, foi o pobre do animal Veio, veio, parou aqui o bichinho, tá com condições de andar mais, cara Nossa, dá dó, né? Vai se levantar E daí, cara, o que que vai acontecer aqui? O pessoal vindo pra resgatar ele, pra levar Resgatar desse animal, pessoal É isso aí pessoal